E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje está pra vocês mais um vídeo de Dragon Ball Z do Cambero E no vídeo de hoje, pessoal, quero trazer aqui uma gameplay de um LR que eu tô querendo obter faz muito tempo Já faz quase dois anos que eu queria obter esse LR Que é o LR do Goku e o Frieza do final do Torneio do Poder Um LR que tem uma animação muito legal no seu super ataque Nossa, eu lembro que quando ele lançou esse LR lá no Summon de Legendary Summon Eu fiquei bem assim, decepcionado que eu não consegui obter eles Gastei bastantes stones porque eu queria muito esse LR, mas infelizmente eu não consegui E agora no quinto aniversário eu acabei conseguindo graças ao Summon de Tickets O quinto aniversário que a gente consegue pegar diariamente Então tem uma chance bem pequena de pegar alguns LRs E esse foi um dos LRs que eu acabei pegando Então vamos testar aqui com a categoria desse LR que é representantes do universo 7 E uma coisa bem curiosa é que eles aproveitam pra fazer uma brincadeira com esse número 7 O do Cambero sempre fez uma brincadeira E aqui a gente vê na categoria que HP, ataque e defesa mais 177% E não só isso, os status desse LR Os 3 últimos dígitos são 7 Pra fazer realmente uma brincadeira bem interessante Então eu vou testar aqui esse time E eu basicamente coloquei a galera aí do universo 7 Coloquei 2 Gokus, o Jin Superior, o LR, que foi um LR sensacional também Já trouxe gameplay aqui no canal Tem o Goku Super Saiyan Blue Kaioken Temos o Vegeta Blue, que esse aqui no caso ele vira o Blue Evolution Temos o Friso Dourado com a sua Aureola E também o Android 17, né? O grande finalista do Torino do Poder E vamos aqui no evento Dohkan do Jiren novamente Pra gente ver essa animação que é um LR muito legal E eu tô muito feliz de ter obtido esse LR Então vamos ver aqui porque as animações são sensacionais Eu adoro muito as animações desse LR É muito legal mesmo Mesmo Então vamos lá, vamos pegar aqui nesse caminho que tem alguns Kis Pra gente obter Até deu o Ki aí pro Goku e o Frisa Perfeito, já deu mais outro Mas acho que no caso pro Frange E vamos aqui enfrentar o evento Dohkan do Jiren Pra gente testar esse maravilhoso LR Já vi logo aqui de cara, muito legal Então vamos lá Vamos ver se já vai dar pra fazer o Ultra Ataque Já vai dar Ótimo Então perfeito, perfeito Já vai dar pra fazer o Ultra e o Super Mas acho que não vai dar tempo de ver o Super ainda Então vocês verem Tá meio rápido Mas vocês vão ver como ele é muito bonito Representando muito bem o final do Terme de Poder Olha isso É muito legal esse LR Olha isso É uma animação extremamente bonita demais O único problema é esse o Frisa Dourado aí no meu time Que ele é um certo problema Porque assim Ele dá um buff negativo pra galera Que é da classe Super Ele vai dar menos 15 ou 20% de dano pra essa equipe Então como basicamente todo mundo da minha equipe É Super Class Vai dar um efeito negativo pra galera Infelizmente Mas tudo bem É mais pra realmente a gente ver O time aqui Pra gente brincar Porque é realmente muito interessante ver esse LR Agora como já foi os dois LRs Vou deixar aqui a galera do Universo 7 Enfrentar o Jiren Com esse Goku Super Saiyan Blue Kaioken Outro personagem que eu gosto muito Muito bom Mas eu quero ter umas cópias Deixar ele bem melhor E até também Esse sumo do quinto aniversário Eu nem esperava que eu conseguia um LR Normalmente eu não tenho muita sorte Nesses sumos E não só esse LR O LR mais recente que eu peguei Foi o Mad Invedita Um LR bem antigo Mas também peguei Então ficou mais um LR pra conta Então eu fiquei bem feliz Esse quinto aniversário Até que foi muito bom pra mim Porque eu peguei muitos LRs aí Alguns que eu já tinha Alguns novos Então foi muito bom mesmo Ótimo Mas agora eu vou tirar esse Frieza aqui Porque esse Frieza vai ser meio perigoso Agora de propósito Eu vou fazer o Super Ataque Não o Ultra Ataque Vai ser melhor O Super Ataque Ele é quase parecido com o Ultra Ataque Mas tem uma diferença no finalzinho do ataque É muito legal esse LR É muito legal Aí no caso eles mudam Em vez de fazer o ataque final Eles fazem um Kamehameha E o Frieza faz aquela bola mortal E lá vem Um Goku Extinto Superior Incompleto Pra finalizar o Grande Jiren Também mais um LR incrível Incrível demais Agora a gente tá na última parte aí Do evento Se a gente ver qual que vai ser melhor deixar Eu vou deixar de propósito o LR Mas vamos ver qual que vai ser melhor deixar Acho também que É basicamente igual É igual Eu vou deixar o Vegeta Não, vou deixar o Goku Super Kaioken essa vez Acho melhor Melhor O Goku com qualquer coisa Se eu ficar com metade da vida Eu consigo buffar a galera Tem o ataque da Genkidama dele Que é bem legal Nunca consegui ativar esse ataque da Genkidama Porque também tem uns requisitos meio chatos Agora sim Fazendo aí o Super Ataque de forma certa Contra o Jiren Só não sei se vai matar Eu acho que não vai matar ainda Nossa, já deu muito dano É um LR muito bom Muito legal Muito legal mesmo Perfeito Agora o Jiren O Vegeta deve finalizar talvez Ele tem vantagem Então vamos lá Vamos ver Finalizou mesmo Com o ataque Eu tinha que finalizar mais Porque ele pode dar ataques adicionais Mas foi só com o ataque Perfeito Agora chegamos aqui Na parte final da luta Só que ele já travou O meu QG superior Eu acho que vou deixar o LR primeiro Vou ter que deixar por conta O Jiren vai atacar muitas vezes agora Melhor pra não arriscar Porque se eu deixar o 17 Pode ser meio arriscado Sofrer um Super Ataque E tomar muito dano E é um time que eu gostei Apesar É que o Freeza Dourado Ele atrapalha Nesse time Em questão de buffs E tudo mais É um time bem interessante Nossa, olha isso Ah, é muito bonito Esse Super Ataque É sensacional É, o Jiren super atacou Como eu previ E não deu muito dano Né? Se ele aguentar muito bem Agora lá vem o Grand 17 Apesar que em ataques normais Ele aguentar bem Só o problema Se for Super Ataque mesmo Lá vem esse Grande e maravilhoso LR Que também Gosto demais Até vou deixar aqui um card acima Caso você não ver mais Gameplay desse personagem Eu fiz um vídeo Só desse Goku LR Que é um LR bem legal Também Eu tive mais uma ótima sorte E novamente Agora o Jiren Ele complicou aqui a rotação Ele travou o Goku Blue Kaioken E bom Vou ter que usar o Freeza Dourado Infelizmente nessa rotação O que é meio complicado Mas tudo bem Vamos lá Esse Freeza também Vai dar um ótimo dano Porque ele tá 100% Peguei ele muitas vezes Em alguns banners anteriores É, até que foi bom Vamos ver se o LR aí Do Goku e o Freeza Vai conseguir finalizar o Jiren Até que Ah, não deu tempo Eu ia tentar desacelerar A velocidade desse Super Ataque Mas não deu tempo Vamos ver se ele vai terminar Vai ser perfeito Se finalizar desse jeito Milagre do Universo 7 Você viu o nome do Super Ataque E finalizamos sim Perfeito Melhor a gente finalizar Esse evento Dohkan contra o Jiren Mas enfim pessoal Basicamente é isso Eu novamente Fico muito feliz De ter pegado esse LR É um LR muito interessante E comentem aí Sobre o que vocês acharam Se vocês tem esse LR No Dohkan Battle Dá uma comentada aí E basicamente é isso pessoal Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo